Música 9 Paulinho, 10 Valdo e o 11 é o Rafael Bittencourt, esse é o time do técnico Succa Música Música Valdo ganhou do Emerson e parte no contra-ataque Está pedido na frente o Baiano, bola para ele, Rafael aparece na cobertura Atrapalha o zagueiro do Havaí, tem a chance o Brusque de frente, Valdo bateu para o gol Desceu na defesa Eduardo Martini Bola na área, cruzamento, desceu de cabeça na trave Valdo, de cabeça a bola tocou na trave De cabeça a Valdo subiu bonito Só teve que torcer o Eduardo Martini, a bola beijou a trave Realizou que pode continuar jogando Enquanto estiver aquecido é uma beleza, daqui a pouco vai para o espaço Bola da ponta para Valdo Pedalou, partiu para cima do Emerson e a pauta Já se aproxima para a cobrança, estamos revendo o lance A bola sobra com Valdo Chegou na cobertura A marcação do Romulo, Valdo saiu, jovem jogador do Brusque Ele contra toda a defesa do Figueirense Aí foi inteligente, parou, cadenceu o jogo para recuperar a jogada O passe dele tem que ser o Marcelo Resposta do Brusque, Valdo Aperta a marcação do Bruno Peroni, Valdo foi para o drible na grande área Apareceu como opção de parcelhar o Maringá Valdo Sem homem Resposta do Brusque, Valdo Bola com o veloz Paulinho Já parte para cima Tocou na frente, Valdo de frente Passou pelo goleiro, bateu para o gol A bola vai na rede e pelo lado de fora Um contra-ataque que quase resulta em gol do time do Brusque Depois de um belíssimo passe do Paulinho Fez quase tudo certo O Valdo errou na conclusão final Carlos Eduardo Lino O Brusque está posicionado um pouco mais à frente mesmo E não só pelo posicionamento do Valdo Quem está chegando mais à frente agora é o Rafael Bittencourt O time do Brusque, o zagueiro Rogério O Valdo passou pela direita A marcação do Bruno do Peroni Levou no fundo o Valdo Cruzou para o Rogério Tentou tocar de cabeça Pedindo, Paulinho conduz Recebe Valdo com espaço Tentou, bateu para o gol A bola adesiona o Bruno do Peroni Vai para a linha de fundo Escanteio para o time do Brusque Que se fecha, se fecha, se fecha Mas quando chega, chega sempre colocando perigo Escanteio Vai para o levantamento Bola na área O toque de cabeça Bola para fora O toque do Valdo de cabeça Cruzamento na área Livre de marcação o Valdo Tiro de meta para o Figueirense O Brusque nos momentos em que teve a chance Foram até mais claras Chega o Brusque Valdo Marcação é do Roger Paulinho no mano a mano Invadiu a área Lançou a chance Valdo dominou no peito Bateu para o gol Wilson fez a defesa Do Brusque O Valdo matou no peito Se equilibrou Teve espaço para o chute Mas o chute foi na direção do goleiro do Figueirense É, mas o erro na saída não foi do Romulo não O Romulo levou uma pedrada Desse que acaba de dar outra pedrada para o ataque Jogo no primeiro tempo do Campeonato Paulista Valdo Vai no mano a mano Passou pelo Roger Tenta o espaço Pereira Brusque Bola para Valdo Conduz no fundo Pela direita Levantou Léo Maringá de cabeça Wilson Na velocidade Ligando na frente com o Valdo Tem espaço Vai para cima o Brusque Invadindo a grande área Valdo Cruzamento Do outro lado Pereira chegou Trombando a defesa do Wilson O Pereira Com o lateral do Figueirense E o Wellington Revendo o lance Que não dava para ninguém chegar Olha só Opa Não teve nenhum ainda Vai sair agora o primeiro cartão Com certeza Absoluta É não deu outra Cartão amarelo Subindo para a quarta posição Na tabela de classificação Pereira Insiste o Brusque Tocou o Valdo de cabeça Para o gol A defesa do Fabiano O Brusque continua melhor Continua Está marcando falta ali Em cima do Valdo É e o técnico Que estava tranquilo Até a poucos instantes Atrás Deu mais estabilidade Pelo menos na linha De defesa Do time do João Valdo Serão rebaixados Vem o Brusque Valdo Já já Eliane completa Valdo Na área Balançou Em cima do Felipe A preocupação do Michel Neves Traz uma pequena preocupação Ao atacante Kempis Que está fora aí Já há alguns jogos Se tratando de uma lesão No músculo Vou jogar a do Valdo Anderson Caron Jogou atrás Só que a falta Já tinha 5 marcar Valdo Condição legal A bola corre Ele vai evitar A saída pela linha de fundo Ele usou E o elato E o o o o o